Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já vou começar pedindo para que vocês se inscrevam para não perder nenhuma novidade do canal. Hoje pode ser que vocês não gostem, mas na próxima aula pode ser que vocês gostem, lembre-se disso. Bom, e agradeço a todos os inscritos, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, vamos lá, nós vamos fazer esta linda flor que está aparecendo no vídeo e vamos começar com o anel mágico, eu já fiz aqui o meu anel mágico e vamos fazer, subir três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto e vamos fazer 23, vamos ficar com um total de 24 pontos altos dentro deste círculo. Vamos lá? Dois, três, quatro, um atrás do outro até ficar com 24 pontos altos. Já fiz aqui os meus 24 pontos altos, puxei, né? Aqui vocês ajustam e na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto vamos fazer um ponto baixíssimo. Pronto, agora aqui no próximo, vamos fazer um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, correntinhas, pulo um, dois, no terceiro vamos fazer um ponto baixo. ponto baixo, deixa eu puxar meu fio. Pronto, uma, duas, três correntinhas, um, dois, no terceiro outro ponto baixo. Então vai ficando assim, ó, começo com um ponto baixo, três correntinhas, pulo dois pontos alto, um ponto baixo, um ponto baixo, três correntinhas, pulo dois pontos altos, um ponto baixo, até terminar a carreira. Chegamos aqui, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, aqui no primeiro, um ponto baixíssimo e vamos arrematar o fio. Ó, corta. Pronto, arrematamos o nosso fio. Aí depois a gente vem e faz o final. Agora eu vou usar o barbante vermelho. Eu já prendi aqui na agulha. Vamos pegar qualquer uma das argolinhas e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto e mais dois pontos altos, ficando com três. três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, viro e faço mais três pontos altos dentro do mesmo quadrado. É, dentro do mesmo argola, né gente, perdão. Um, dois, três. Vai ficar assim. Passo para o próximo argolinha sem fazer nenhuma correntinha direto, vamos fazer mais três pontos altos. Ajusta, sobe oito correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Opa. Um, dois, três. Vai ficando assim, ó. Três pontos altos, oito correntinhas, no mesmo espaço, três pontos altos. Passamos para o próximo espaço com três pontos altos, oito correntinhas, três pontos altos. E vamos fazer isso até o fim da carreira. Pessoal, terminei aqui, na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, do primeiro ponto alto. Não, ponto baixo, perdão pessoal. Um ponto baixo, ó. Nossa, eu apertei falando que era baixíssimo, não é. Vou começar de novo. Ok, aqui. Um ponto baixo, certo? E daqui, nós vamos dar uma laçada na agulha e passar para a primeira argola, fazendo um ponto alto. Vamos fazer oito pontos altos dentro desse espaço. Dois. Ó, vou fazer devagar para vocês verem. Três. Pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora aqui, vamos fazer subir três correntinhas. Uma. Duas. Três. Vamos voltar aqui nessas duas argolinhas e fazer um ponto baixíssimo. Formando o nosso picô. Ajustamos e vamos descer com mais oito pontos altos dentro do mesmo espaço. Da mesma argola. Nossa, se enroscou, peraí. Oito pontos altos dentro da mesma argola. Um. Dois. Três. Dois. 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 altos dentro desse espaço sobe com oito e termina com oito aqui nesse intervalo entre essas três pontos altos no meio vamos fazer um ponto baixo novamente vamos dar uma laçada na agulha e passar para o próximo ganchinho 1 tem hora que foge a palavra 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos vamos ajustar e subir mais três correntinhas para fazer mais um pico fecha com um ponto baixíssimo e novamente desce com oito pontos altos dentro do mesmo espaço 1 2 3 4 5 5, ajusta, 6, 7, 8. Vamos novamente chegar aqui entre os 3 pontos altos e no meinho fazer um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a carreira, vai ficar assim as nossas pétalas. Terminei todas as folhinhas, chegamos aqui nessa última folhinha. Vamos introduzir a agulha e onde a gente estava fazendo um ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vocês perceberam que quase caiu tudo aqui, né gente? Ó, um ponto baixíssimo. Puxo a linha, introduzo a agulha aqui atrás. Pego a linha, prendo ela aqui e levo pra trás. Vai ficar assim, certinho na frente. E atrás nós vamos fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Abaixo a pétala, aqui vocês vão ver duas laçadinhas, ó. Onde vocês vão ter também que é do ponto baixo que nós fizemos. Vamos prender com um ponto baixo e fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, abaixo a próxima folhinha. E passo aqui, ó. Novamente tem as duas argolinhas. Estão dando pra vocês verem, ó. Faço um ponto baixo e novamente 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Até terminar o trabalho. E eu já volto com as folhas. Porque tá acabando a minha bateria. E a minha bateria. E a minha bateria.